municipais e regionalização da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Agradecer a presença dos deputados Rodrigo Lopes, também do deputado doutor Jean Freire, mas em especial aos servidores e servidoras, assessores também dos parlamentares, que fizeram dessa comissão um lugar também do debate, mas de bons encaminhamentos desejoso que todos nós tenhamos excelente trabalho durante o ano, que vocês possam contar conosco e que a gente possa, mais do que vocês, também ter de vocês ações. Agradecer em nome do presidente desta comissão, deputado Cristiano, que é também presidente do Partido dos Trabalhadores e está neste momento recebendo o presidente Lula na sua primeira visita, portanto, está mais que justificada a sua ausência e nos encontramos aqui para dar encaminhamento aos requerimentos e às propostas. Bom ano para todos nós, para todos da TV, do som, aqui da técnica legislativa, da assessoria. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam registro biométrico, não havendo possibilidade, solicitada a assessoria que registre. E a alegria de acolher a deputada Lê, que volta também deste período, volta mais linda ainda. A maternidade tem êxito, não é? Seja bem-vinda, deputada Lê. Nós a aguardávamos. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios. Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 718, de 2023, publicado no Diário Legislativo de 12 de 1 de 2024. Também da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.812, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 17 de 1 de 2024. Da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 2.130, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 8 de 2023. Da Arteres S.A., prestando informações relativas ao requerimento 2.130, de 2023. Da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento número 4.812, publicado no Diário do Legislativo em 19 de 10 de 2023. Do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2.606, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 21 de 12 de 2023. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, da Secretaria Municipal de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 3.029, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 5 de 10 de 2023. Só me ajudar a saber da Secretaria Municipal de qual município, mas eu continuo a ler só para a gente tirar essa dúvida. Da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 3.032 e 3.033, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de 10 de 2023. Da Secretaria Municipal de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 3.594, de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 14 de 10 de 2023. Da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.597, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de 10 de 2023. Da Prefeitura Municipal de Congonhas, prestando informações relativas ao requerimento 4.072, de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 12 de 1 de 2024. Do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 4.786, 4.788, 4.798 e 4.799, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 17 de 4 de 2024, 2.602, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de outubro de 2023. E da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.806, de 2023, publicado no Diário do Legislativo em 17 de janeiro de 2024. Vocês conseguem correr à Prefeitura? Está bem. É só para esclarecer que, das respostas, a argüição aqui e pedido de informações era em relação à Prefeitura Municipal de Divinópolis. Portanto, pedimos aos deputados, autores dos requerimentos, para que possam conferir as respostas. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação, conforme já havia dito. Requerimento 4.593, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o vereador Marco Antônio da Silva, Kiko do Bedesk, pela eleição, como presidente da mesa da Câmara Municipal de Barroso, para o quarto ano da legislatura de 2021 a 2024. Eu tenho dois apreendimentos aqui que eu faço de forma moral. Está terceiro. Está bem. Em votação, requerimento 4.493, de autoria do deputado Lucas Lasmar, os deputados que o aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Está, obrigado. Aí eu peço. Está bem. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação dos requerimentos. Sobre a mesa dos requerimentos dos deputados, que eu lerei um por um. Doutor Jean, é pouco tempo, viu? Deputado Alê, deputado Rodrigo. Vocês estão servidos aí de água, direitinho? Vamos lá. Requerimento de número 6.872, 2024. Excelentíssimo, senhor presidente. Os deputados subscrevem, requerem, nos termos do artigo 100, do 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater o apoio aos municípios para o combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e respectivas medidas de proteção e controle por parte do Poder Executivo Estadual. Assinam o presente requerimento. Requerimento dos deputados Lucas Lasmaros, deputado aqui presente, doutor Jean Freire. Requerimento número 6.905, de autoria do deputado doutor Jean Freire. Requer que seja realizada audiência pública para debater os desafios para o fortalecimento do serviço e atendimento móvel de urgência SAMU. Sim, a proposta nossa foi em bloco. Pode ser? Vai rapidinho. Requerimento número 6.936, de 2004, de autoria da deputada Alê Portela. A deputada requer que seja formulado o voto de congratulações com o doutor Leonardo Nemer Caldeira Brant, pela sua posse como juiz na Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Leonardo Nemer Caldeira Brant, na Rua Paraíba 1170, Savas, Belo Horizonte. Requerimento 6.715, de autoria do deputado Betão, requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais e SEMIG, pedido de providências para que sejam realizadas obras de revitalização e melhoria da rede de transmissão e distribuição de energia elétrica nos bairros do aeroporto, Novo Horizonte, Jardim da Serra e adjacências, no município de Juiz de Fora, com vistas a evitar as constantes quedas e interrupções aos moradores. Conforme demanda apresentada por parlamentares da Câmara Municipal de Juiz de Fora, as constantes quedas têm impactado o comércio e atividades domésticas em pleno funcionamento de serviços básicos, como educação e de saúde. Requerimento 6.778, de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhado ao prefeito Divinópolis, pedido de informações acerca do fato noticiado a este gabinete de suposto desabastecimento na farmácia municipal, de fraldas geriátricas e de composto alimentar destinado a pessoas que utilizam sonda. Gentileza informar os motivos do suposto desabastecimento e a perspectiva de prazo para reposição. Requerimento número 6.834, de autoria do deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, pedido de providências para que se regularize de forma imediata o abastecimento de água na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Requerimento 6.876, de autoria da deputada Ione Pinheiro, requer que seja realizada a audiência pública para obter informações sobre obras e serviços relacionados à subestação Ibirité I, em edificação no município de Ibirité, bem como sobre melhorias na região, principalmente em Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, no tocante ao serviço de energia elétrica. Requerimento número 6.888, de autoria do deputado Ricardo Campos, requer que seja realizada a audiência pública para debater ações do Governo Estadual Federal com relação ao requerimento de extrema seca ocorrida no Norte e Nordeste de Minas Gerais, em 2023. Requerimento 6.901, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a COPASA, perdão, em Belo Horizonte e em São Francisco, pedido de providência que, em atendimento à solicitação dos moradores de São Francisco, após a realização de obras em vias localizadas no município, essas vias sejam restauradas, uma vez que, na região, existem diversas vias em condições precárias, devido às intervenções sem a devida recuperação. Requerimento número 6.902, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja realizada a audiência pública no município de Belo Horizonte para debater com os moradores da região do Barreiro, o pedido do bloco Esperando o Metrô, a ampliação do metrô de Belo Horizonte. Requerimento número 6.903, também de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que seja realizada a audiência pública para debater o pedido do bloco Esperando o Metrô, o Plano Mobilidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Tema muito importante para todos nós. Requerimento número 6.906, de 2024, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, requer que seja realizada a audiência pública para debater o serviço de recuperação das vias urbanas realizada pela COPASA, após a intervenção no sistema de saneamento básico das vias localizadas no município de São Francisco. Requerimento em comissão número 6.963, de autoria do deputado Elismar Prado, requer que seja realizada a audiência pública para debater os critérios de divisão e repasse aos municípios do ICMS da Educação para que sejam afastados os prejuízos daquelas com maior população de alunos, por exemplo, Betinho, Berlândia, Contagem e Belo Horizonte. Requerimento número 6.803, de autoria da deputada Lohana, que requer. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada ao prefeito de Ouro Branco, pedido de informações esclarecedoras sobre a destinação dos recursos prevenientes do ICMS e ecológico no município de Ouro Branco e que, especialmente, seja informado a quantidade de recursos arrecadados nos últimos cinco anos, a finalidade da destinação dos recursos recebidos nos cinco anos, os projetos e ações realizadas com o auxílio dos recursos ICMS ecológicos, detalhando suas características, objetivos e resultados alcançados, os meios realizados para se dar transparência à população quanto à prestação de recursos. requerimento número 6.779, requer, de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhada ao prefeito de Formiga, pedido de informações sobre a via principal de acesso à comunidade rural de Pozo Alegre, nesse município de Formiga, nos termos abaixo delineados. Considerando que, nos últimos dias, recebemos a notícia de que a mencionada via encontra-se interditada e que tem gerado transtornos e preocupações para os residentes locais da comunidade rural de Pozo Alegre e que a referida via desempenha um papel crucial na mobilidade dos moradores na comunidade rural, sendo utilizada diariamente para acesso a serviços essenciais como escola, posto de saúde, comércios locais, entre outros. Indaga-se, qual o motivo levou a noticiada interdição da via que dá acesso à comunidade de Pozo Alegre? Data de início dessa interdição e previsão para a inclusão de trabalhos e perspectiva de liberação da via? Quais medidas foram tomadas previamente ao ato de interdição a fim de prevenir sua necessidade? Quem é o responsável pela decisão de interdição? Órgãos que a etaria. Quais medidas foram ou estão sendo adotadas para minimizar impactos causados na interdição aos moradores da comunidade? E, letra F, foram realizados estudos para a averiguação da possibilidade de obtenção de rotas alternativas durante o período de interdição? Se sim, informar quais as possibilidades e datas de implementação de tais obras. Se não, requer-se informações sobre a viabilidade de serem realizados e implementados. Requerimento número 6.730 de autoria da deputada Lohane, que requer seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedido de informações sobre os seguintes aspectos. Qual o número de pessoas que se encontram na fila de espera para a realização de exame de mamografia na rede de atendimento público desse município até a data de recebimento desse ofício? Qual a medida mensal de realização de exames de mamografia por cada prestador? Qual o tempo médio de espera para agendamento de uma mamografia no município? Como funciona o processo de agendamento para o exame de mamografia? É possível agendar online ou por telefone alguma priorização para mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou outros fatores de risco? Existe uma lista de espera para o agendamento da mamografia em caso afirmativo? Como ela é gerenciada? Qual a capacidade de atendimento do serviço de mamografia do município? Quais são os dias e horários disponíveis para a realização do exame de mamografia? O município conta com unidades móveis ou postos de atendimento descentralizados para facilitar o acesso ao exame? Como são divulgadas as informações sobre a importância da mamografia e o processo de agendamento para a população? Qual a política de reagendamento para os casos de falta ou impossibilidade de comparecimento na data marcada? O município oferece algum programa específico para a prevenção de câncer de mama como palestras educativas e campanhas de conscientização? Como são realizados os encaminhamentos para a mamografia? É necessário um pedido médico ou o exame pode ser agendado diretamente pelo paciente? Existe um sistema de acompanhamento e notificação para informar ao paciente ou às pacientes sobre o resultado do exame de mamografia? Quais são os recursos disponíveis para atender mulheres que necessitam de exame de mamografia com urgência? O município oferece algum suporte psicológico ou de orientação para as mulheres que aguardam a realização do exame? Como é feito o controle de qualidade dos equipamentos utilizados para a realização da mamografia? Essas e tantas outras perguntas que aqui estão apresentadas no requerimento número 6.730 de autoria da deputada Lohana. Está bem. Em votação os requerimentos lidos os deputados que os aprovam possam permanecer como estão. Muito obrigado. Aprovados todos os requerimentos. Passo a presidência para a deputada Alê para que possa ler os requerimentos de nossa autoria e submetê-los à votação desta comissão. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Apenas deixar registrado aqui que estou muito feliz em estar de volta aos trabalhos desta casa após o período de licença-maternidade e sempre muito honrado de estar aqui dividindo esta mesa com os nobres pares, principalmente ao meu amigo Leleco Pimentel que me passa a presidência agora para a leitura e aprovação de requerimentos de sua autoria. Requerimento número 6.962 de 2024. O deputado que subscreve requer nos termos do artigo 100 que seja realizada audiência pública no município de Ouro Preto para debater a ameaça da expansão da mineração de minérios de ferro sobre o território da Serra do Botafogo, patrimônio ambiental, hídrico, cultural, histórico, paisagístico e social a ser reconhecido formalmente em nome da proteção e da preservação das verdadeiras riquezas da nossa terra. O requerimento aqui está sem. Recebida. Requerimento em comissão ainda sem o número. O deputado que subscreve requer nos termos 100 que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater os casos de violência policial em uma relação com o adoecimento mental dos profissionais de segurança pública do nosso Estado. Dois dos últimos exemplos que demonstram a imprescindibilidade do Parlamento Mineiro debater a referida situação dizem respeito ao homicídio do exemplar cidadão do município de Amparo do Serra, Antônio Cláudio de Souza Belico, em 27 de 10 de 2023, praticado pelo policial militar Rafael Gama, que supostamente, sob efeito de bebida alcoólica, não detinha mínimas condições de estar revestido do caráter de operador de força legítima do Estado. Em votação, requerimento do deputado Leleco Pimentel. Presidente, pela ordem. Gostaria de apresentar requerimentos de forma oral. Pode ser. Em votação, os requerimentos de autoria do deputado Leleco Pimentel. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão. aprovados os requerimentos. E conceda a palavra agora ao deputado Leleco Pimentel. Presidente, presidenta, neste momento, deputada Ale Portela, primeiro esta palavra mesmo de acolhimento deste processo bonito de vida, deste ciclo. E o seu retorno nessa casa, na Assembleia, que hoje foi festejado em plenário, é de igual forma esse acolhimento com alegria aqui na nossa comissão de participação popular, onde, sem dúvida alguma, a sua presença, os requerimentos, a qualidade das suas ações foram a diferença no ano de 2023. Retomando agora em 2024 com toda a força, energia, e que são novos os desafios. Inclusive, ano das eleições municipais. Ano de um esforço para que esta comissão também seja, de fato, luz com os temas que aqui são debatidos para que as eleições municipais se deem sob as bases também destas importantes bandeiras, como é o caso da mobilidade, da moradia, o tema importante que nós trouxemos dos planos diretores, o tema que também é, de igual forma, provocado do saneamento ambiental e dos riscos desta privatização do saneamento. Então, seja bem-vinda. Eu quero fazer requerimentos de congratulação ao governo federal, de modo especial pelas entregas simultâneas que aconteceram ontem de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida. O presidente Lula se fez presente no Rio de Janeiro, os outros estados acompanharam, mas em Minas Gerais nós fizemos essa entrega com a presença da vice-presidente da Caixa, ex-ministra Inês Magalhães, com o que eu quero também voto de congratulações. Inês Magalhães é vice-presidente da Caixa, portanto, a gente vai aqui solicitando também a Cassandra Maroni, que é responsável pela Secretaria de Patrimônio da União, ela que foi responsável há 10 anos atrás pela destinação daquela gleba de terra no município de Paracatu. Estiveram presentes o secretário nacional de Habitação, Ailton, e também acompanhados por diversos companheiros e companheiras do governo federal. Mas o voto de congratulação principal se dá para a AGVALI, Agência de Desenvolvimento do Vale do Paracatu, cuja obra foi realizada sob o regime da autogestão. E nós somos o primeiro Estado do Brasil a ter uma lei e foi com sua ajuda, deputado Alê, deputado doutor Jean, que nós conseguimos aprovar a autogestão na produção social da moradia aqui nesta casa. E ainda, já foi, também no primeiro turno, o projeto de lei que cria o marco regulatório desta importante autogestão, do instrumento da autogestão. e lá nós entregamos 200 casas. Qual é o grande segredo? Não existindo empresa, a casa é maior. Não existindo empresa, a dignidade está garantida porque os 15 metros quadrados que podiam estar no bolso da empreiteira foi revertido como área para que o quarto não tivesse só área ali de um guarda-roupa e de uma cama de solteiro, para que o banheiro tenha a possibilidade da pessoa idosa ou de uma pessoa com deficiência adentrar girando a cadeira ou tendo até a possibilidade de um momento da vida alguém que por alguma enfermidade precise de uma cadeira para tomar um banho distinta da área molhada à área do sanitário com laje para que se possa também garantir o conforto térmico com a eração com a iluminação porque também a arquitetura pública é um direito é uma política pública os quartos ultrapassam os 12 metros quadrados diferente do que vem sendo construído pela Coab cujos quartos chegam a 8 metros e 79 eu digo para vocês não dá para dormir sem socar a cabeça numa beirada de um puxador do guarda-roupa então esta entrega ontem além de simbólica a gente tinha doutor Jean pessoas que como disse há 10 anos permaneciam guardando cuidando tinha gente com horta que tinha desde ora pronobis a verduras como couve ali tinha almeirão tinha também plantas medicinais importância da saúde das piques da prática integrativa do SUS então nós ontem estivemos num do que nós chamamos dos lugares de vida digna de moradia digna esta entrega se deu ontem em Paracatu por isso nós pedimos nesse requerimento que esse voto de congratulações seja também um estímulo porque a Coab ali esteve o subsecretário ali esteve e eu perguntei qual a moradia que o estado de Minas construiu quantas moradias nos últimos anos o governo que se diz eficiente construiu eu lhes digo é retórica nenhuma no entanto nós aprovamos por força da luta desta comissão cerca de 120 milhões de reais para o orçamento da habitação neste ano regularização fundiária habitação de interesse social portanto a Assembleia Legislativa mais uma vez pautando o executivo na sua inoperância na sua ineficiência e na sua falta de sensibilidade para com esta mazela social que grande parte dos milhões de mineiros continua a carregar como se fosse natural não ter onde morar o estado ele tem o dever de construir moradia e nós temos por obrigação de tornar possível recursos para esta construção então peço por requerimento que seja também remetido esse voto de congratulações à Prefeitura de Paracatu ao Ministério das Cidades à Caixa Econômica também à Agevale como principal protagonista deste que é um dos empreendimentos mais bonitos eu que estive em dezembro no finalzinho de dezembro inaugurando também entre rios 95 unidades por autogestão a alegria de ser alguém que ainda continua sem teto mas que pude dedicar minha vida à luta da moradia obrigado peço que este requerimento possa ser colocado em votação e peço o voto dos meus pares em votação requerimentos de autoria deputado Leleco Pimentel os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao presidente da comissão deputado Leleco Pimentel obrigado obrigado deputado Leleco a palavra ou as apresentações dos deputados estão aí também para serem apresentadas deputado doutor Jean com a fala muito obrigado senhor presidente senhor presidente eu fiz questão absoluta de estar aqui nesse momento participar dessa reunião nesta comissão com vossa excelência com a deputada Leleportela também quero parabenizar pelo retorno a essa casa para votar alguns requerimentos de minha autoria senhor presidente mas de todos eles todos eu creio de muita importância nas temáticas do momento eu quero destacar esse requerimento 6.905 de 2024 o deputado que se observa requer doutor excelência no sermo do artigo 100 paráfrica quinto do regimento interno que seja realizada a audiência pública para debater os desafios para o fortalecimento do serviço de atendimento móvel de urgência do SAMU senhor presidente eu não sei se na região de vossa excelência e também da colega deputada Leleportela está acontecendo mesmo se é em todo o estado o SAMU é uma política pública fundamental que foi criada no governo Lula e vem a cada dia mais se empoderando nesse país tendo mais regiões de cobertura mas que vem passando por algumas dificuldades no momento a longo tempo nós viemos lutando por exemplo para reconhecimento dos condutores que devido ao trabalho que fazem deputada deputado Leleco que os condutores além de conduzir o carro ajudam na limpeza na desinfecção da ambulância ajudam muitas vezes no resgate do paciente com salário mísero dos condutores é uma absurda maneira que os condutores do SAMU são tratados mas nesse momento de recesso entre uma atividade e outra que eu não fiquei parado é recesso aqui dos trabalhos nessa casa mas nós continuamos nossos trabalhos no interior e entre uma atividade e outra um dia visitando a cidade outra cidade eu também fiquei sob aviso no hospital Vale de Cichonha na cirurgia geral na obstetrícia mas um fato me chamou muita atenção teve um paciente que não apresentava as condições de ser submetido a cirurgia no nosso hospital porque era uma paciente que necessitava de CTI e eu solicitei a vaga no momento a vaga foi cedida conversei diretamente com um colega em Almenara colega de cirurgião que se dispôs a operar paciente tinha vaga no CTI tudo tranquilo e o SAMU como não tinha médico no SAMU na base em Itaubim o SAMU de Almenara veio pegar o paciente para conduzir o paciente até Almenara e nesse dia não pôde levar o paciente com a alegação que as estradas não ofereciam as condições da ambulância trafegar muitas vezes os pacientes precisam de avião para ir de uma cidade a outra não porque o paciente está precisando de avião mas porque as estradas não dão essa condição essa estrada específica não tem problema nenhum em falar isso deputado porque eu acho que quando nós devemos ser coerentes com a nossa fala e com a nossa luta as estradas de Minas foram classificadas como as piores do estado e as do Vale de Aquechon as piores de Minas logo as estradas de Minas são as piores do Brasil as de Minas foram classificadas como as piores do país e as do Vale de Aquechon as piores de Minas logo as do Vale de Aquechon são as piores do Brasil essa estrada específica que eu estou falando é a estrada federal de Itaubim a Almenara, que também está horrível de Itaubim e Araçói. E aí, deputado, no primeiro dia, a paciente não pôde ser conduzida até Almenara porque não tinha estrada. No segundo dia, solicitando ainda a transferência, dialoguei com a colega do SAMU, não tinha médico para conduzir a paciente. Eu me coloquei à disposição de ser o médico para conduzir. Passou o dia, não conseguiu liberar a ambulância. Depois, no terceiro dia, não tinha médico ainda. Eu me coloquei à disposição para ser o médico, mas não tinha condutor. Aí eu não poderia conduzir a ambulância e, ao mesmo tempo, ser o médico. Aí eu, dialogando com o presidente do consórcio, eu disse o seguinte, olha, está acontecendo isso e isso, ele me colocou, me atendeu muito bem, me colocou todas as situações. Que envolve também a questão do Ministério Público, um TAC, que estão sendo obrigados a cumprir. E, se não fizer isso, o SAMU tem que pagar uma multa. Mas eu avisei. O primeiro dia não transferiu porque não tinha estrada. O segundo dia não transferiu porque não tinha médico. O terceiro dia não transferiu porque não tinha condutor nem médico. Amanhã vocês não vão transferir essa paciente. Mas por que, Jean, nós vamos transferir? Porque não vai ter paciente. E foi dito e feito. No quarto dia não transferiu porque a paciente veio a óbito. Então, isso é um absurdo. Eu, na posição de médico, e, nesse caso, que presenciei tudo isso com essa paciente, com os familiares, eu solicito a essa audiência pública para nós debatermos a fundo a situação do SAMU, dos condutores, dos profissionais, todos eles profissionais do SAMU, e das nossas estradas. As estradas é um direito de ir e vir das pessoas. E as estradas em Minas Gerais, e agora digo, sejam elas federais ou estaduais, estão horríveis. Não estão dando a oportunidade das pessoas de ir e vir. Ainda também, nessa semana, nesse recesso, deputados, eu fiz o seguinte, eu saí de Itaubim, fui até Jordânia. Cheguei por volta de meia-noite em Jordânia. Acordei três e meia da manhã. Quatro horas eu fui à casa de uma paciente, uma senhora de 77 anos, que sai de Jordânia para ir fazer hemodiálise em Itaubim. Entrei em uma van com ela, com mais três pacientes para hemodiálise em Itaubim, fiz todo o trajeto com eles. Estrada estadual, péssima. Estrada federal, péssima. Chegando lá, a paciente ficou quatro horas na hemodiálise. Conversei, dialoguei com eles, troquei a roupa, vesti a roupa, fiquei lá na posição de médico também, dialogando com os pacientes, verificando pressão, e conversando, acompanhei durante todo o momento que eles estavam ali. Entrei na ambulância e voltei também. Até fui questionado, mas, Jean, nós já viemos até aqui, eu falei, mas o paciente vai voltar. Eu preciso saber, no mínimo, o que ele sente para voltar. E voltei com ele até Jordânia, chegamos lá por volta de oito e meia, nove horas. Uma paciente acordou quatro horas da manhã. Eu perguntei a ela qual é o pior. É o processo de entrar no carro e vir enfrentando as estradas ou de ficar na máquina de hemodiálise? A paciente falava, doutor, sem sombra de dúvida, é a estrada. Sem sombra de dúvida. E, olha, gente, o processo de hemodiálise é difícil, mesmo para aquele que mora ao lado do hemodiálise. Saí dali e fui para a Mata Verde. Cheguei em Mata Verde duas da manhã. Acordei de novo às quatro. Às cinco horas, eu entrei no ônibus por volta de 20 pacientes e fomos fazer o trajeto de Mata Verde ao consórcio de saúde até Almenara e depois até Jequitinhonha, também, onde alguns pacientes são acompanhados em Jequitinhonha. Ou seja, tentando o mínimo sentir o que aqueles pacientes sentem. Mas eu não sou eles. Eu não estava com a doença que eles estão, eu não estava fazendo hemodiálise e pude acompanhar ali. E as pessoas falaram, doutor, eu notei a maneira que o senhor desceu do carro, a dificuldade por causa da minha hérnia de disco. Então, é preciso que nós possamos, e aí eu peço o apoio de cada colega deputado e deputada, que a gente possa nos desvencilhar de questões partidárias. Eu não quero saber de quem é a obrigação, de A, B ou C, mas é nossa obrigação de fiscalizar, de denunciar e de estar junto ao povo nessas demandas. Então, é um absurdo a gente ser classificado como as piores estradas do Brasil. E nós, que estão alardeados por aí pelo governador do Estado, como vale do lítio, não ter estradas, para, inclusive, transportar esse lítio. Mas, sobretudo, estradas, para levar os nossos alunos do Instituto Federal até Almenara, do Instituto Federal até Araçuaí, para conduzir produtos da agricultura familiar, para conduzir os nossos pacientes. Então, são duas demandas que uma tem uma correlação com a outra. A situação do SAMU e das estradas, eu agradeço aos colegas deputados por ter votado esse requerimento. deputado Dr. Jean, a sua fala, ela veio acompanhada aqui de um testemunho. Porque eu, além de ter visto o seu vídeo, e lembrava da sua hérnia de disco, viu? Mas, há poucos dias, nós tivemos também, eu e o Padre João, fazendo esse trajeto, uma vergonha. Os municípios, todos vêm carro do Exército para lá e para cá, enchendo de poeira e a obra não anda um centímetro. Então, nós estamos falando aqui de responsabilidade do governo federal, de uma rodovia que interliga o sul da Bahia e que interliga a 116 a BR-101. E ouvimos ali, vimos esta ideia de que colocar o Exército para poder ali tentar enganar o povo de que a obra federal vai sair, isso não cola. O nosso governo Lula não pode continuar tapeando como fez o governo anterior, que ainda está lá. E quero reconhecer aqui também o esforço de Dom Cabral. Porque quando o senhor conta essa fala tão importante aqui, eu quero lembrar da importância da construção desse centro de hemodiálise em Almenara. porque além da estrada não existe recurso suficiente e por isso o Dom Cabral me lembro, o deputado federal Padre João destinou inclusive recurso para a construção desse centro de hemodiálise, o centro de nefrologia, diálise e hemodiálise e todas as movimentações, inclusive a sua, no sentido de que este problema seja resolvido para que os pacientes tenham esse tratamento o mais perto possível. Então, a sua fala não é só sentida, no sentido do testemunho que o senhor deu aqui não. É de envergonhar que a gente tenha tanto as estradas estaduais quanto a rodovia que interliga 116 com a 101 nesse estado. E eu sei que o que o senhor sofre é também fruto da sua sensibilidade e por isso nós aqui acolhemos e eu acompanhei todo o seu vídeo. quando chegou de madrugada quando a paciente contava aquela história e eu fiquei pensando sobre a segurança alimentar dela frágil idosa como é que você chega fora de hora inclusive no centro de hemodiálise e você imagina que um hospital tem horário para alimento sabia? Tem horário quando o paciente chega atrasado ele é punido triplamente punido às vezes não tem condições de alimento então é gravíssima a situação por isso que nós temos dedicado também o senhor se dedica à medicina e à pessoa por completo e a gente tem visto que essa dedicação à nefrologia ao cuidado com os pacientes de hemodiálise lembrando que recentemente descobrimos uma outra coisa o jovem e tem muita criança e adolescente fazendo tratamento eles não tem direito a matricular-se na escola porque o tratamento requer do paciente três vezes quatro vezes às vezes e ele não tendo uma frequência ele não pode se matricular na escola também tem os que não tem direito à educação então a gente se soma a esta sua luta a esta sua fala mais do que isso é o jequitinhonha não é? e é por isso que a gente vai vendo brotar água sem lágrima mas vai compreendendo a importância da sua luta e aqui a gente acolhe entendendo que é uma integração entre os municípios é um tema que coloca o Estado que deveria saber bem repartir o bolo para promover a justiça social como este que é réu réu no banco daqueles que promovem a desumanidade que retiram os direitos que não sabem bem gerir e que vivem de propaganda da eficiência que nunca existiu deputado companheiro Leleco só para reforçar aqui a importância do centro de amodiales inclusive nós também aportamos recursos lá com um deputado federal também de São Paulo que o Dom Cabral conseguiu também grande Dom Cabral lá num trabalho belíssimo com o prefeito Ademir Cobira o secretário de Saúde Léo mas também eu quero aqui deixar aqui não é um desafio não quero aqui fazer desafio nada disso mas convidar cada deputado cada deputado votado no Jequitinhon vamos entrar no ônibus porque geralmente as autoridades eu tenho um projeto de minha autoria aqui nessa casa pedindo se aprovado o projeto diz para as autoridades ao visitar as regiões não podem ir de avião tem que ir de cá tem que ir de cá então fica aqui o pedido aos deputados votados naquela região eu sei que vossa excelência vai não precisa nem fazer isso eu sei que vossa excelência também topa isso mas que nós possamos todos porque de uma certa maneira não está na minha mão eu não estou com a caneta na mão não está na sua mão mas já pensou se todos os deputados votados naquela região de governo de oposição se juntassem primeiro vamos lá andar aquela estrada de onde sentir na pele o que as pessoas sentem eu vou toda semana toda semana amanhã eu saio daqui vou para lá e volto toda semana de carro mas além de fazer o trajeto já pensou deputado Leleco os deputados votados naquela região virar e falar assim olha nós não vamos votar o projeto do governador se não resolver o problema no caso das obras estaduais e solicitar aos federais a mesma coisa no que diz respeito ao federal o que não pode ficar é o Vale de Etchon eternamente olha que vale lindo que artesanato bonito é o vale que tem uma riqueza maravilhosa é isso e isso aquilo mas não oferecer ao povo as políticas públicas para fazer a verdadeira transformação o verdadeiro desenvolvimento palavra que sempre quando eu falo eu faço questão de fazer um recorte e dizer eu não gosto dessa palavra desenvolvimento o DES já traz uma negação é não envolvimento então desenvolvimento com envolvimento das pessoas então fica aqui esse pedido certa vez eu trouxe eu trouxe até essa casa uma água que consumida lá em águas vermelhas e deixei na lanchonete dos colegas nossos deputados todos nós e pedi ao deputado que fosse lá e beberse daquela água mas eu expliquei de onde ele vinha e as condições daquela água que o povo lá bebe ninguém foi lá beber dessa água deputado mas quando chega as autoridades nas cidades oferece o que água mineral então também que não possa oferecer também nós fizemos um projeto de lei pedindo para que nas reuniões nos eventos de governo nos eventos oficiais que não pudesse oferecer água mineral você fala que projeto absurdo tem que ser se o povo bebe daquela água porque quando chega nós deputados quando chega o governador secretário é oferecida água mineral então tem um pedido nosso que nessas audiências que em todo evento institucional que seja feito nessas comunidades nas cidades que seja oferecido a água que o povo daquela cidade bebe talvez assim sentindo um pouco na pele aí as autoridades vão sentir o que o povo sente e possa apresentar mudanças muito obrigado deputado nossa gratidão ao importante debate aqui na ausência do nosso presidente a quem eu novamente justifico está recebendo o presidente Lula que já está em Minas Gerais inclusive sempre aberto ao diálogo e agora a gente quer ver se o governador entendendo o cargo político que lhe foi confiado na reeleição possa entender que o presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva está em Minas Gerais anunciando as obras do PAC muitas moradias viu muitas rodovias a 381 a 040 está lá anunciando também quais são os médicos do mais médicos que os municípios de Minas passaram já a contratar o Lula está em Minas anunciando todas todos os investimentos em saúde inclusive corrigindo a tabela do SUS que começou pela cardiologia o Lula está em Minas anunciando todas as as formas como os institutos federais de educação as universidades que em Minas também apresentaram propostas para sua ampliação o Lula está em Minas Gerais devolvendo ao povo mineiro com dignidade políticas públicas e recursos e eu tenho certeza com o orçamento de Lula agora aprovado e com a nossa ajuda porque infelizmente o que nós assistimos foi um congresso chefiado e liderado pelo Lira que está tentando colocar um semi-parlamentarismo sem primeiro-ministro que é comandar o país com as emendas parlamentares retirando do governo esta que é a sua importante tarefa de transformar em políticas públicas para diminuir as desigualdades e colocar o Brasil de fato fora do mapa da fome viva também a democracia a presença de Lula em Minas Gerais é também motivo de muita alegria obrigado deputado Ale obrigado deputado doutor Jean deputado Rodrigo Lopes que aqui esteve cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público da TV Assembleia dos trabalhadores servidores convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado excelente ano para todos nós excelente carnaval para os que vão pular e ter